Olá, amigos da minha Minas Gerais, tudo bem? Meu nome é Fred Rocha, eu sou apaixonado por varejo e consumo. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Vai acontecer no próximo dia 28, no Hotel Ouro Minas, a Conferência Comércio Brasil Belo Horizonte, onde o principal foco é debater a realidade e os sucessos dos comércios eletrônicos aqui da nossa Minas Gerais. Então, você que já tem um comércio eletrônico, não pode perder esse evento. Porque esse evento, ele é feito principalmente para quem já está vendendo. Ah, Fred, mas eu não estou vendendo ainda, mas eu quero estar presente, que eu quero ouvir o que está acontecendo com esses comércios eletrônicos aqui em Minas Gerais. Qual a realidade, o sucesso, né? E pegar essas dicas aí para poder montar o meu. Tá, você também pode ir. Mas eu quero lembrar aqui que o conteúdo, ele é voltado principalmente para quem já está em operação no comércio eletrônico. Então, você que já vende pela internet, não pode perder esse evento. Tá no dia 28, agora, 28 de agosto, no Hotel Ouro Minas, a partir das 8 horas da manhã. Então, se inscreve aí, te espero lá. Vai ter um painel fantástico com cases mineiros de sucesso. Tá bom? Um abraço a todos e até lá. Tchau.